Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu. Nenhum dia, Tua glória vale mais que mil.